Oi, meus lindos e minhas lindas! Hoje nós vamos começar um novo livro de matemática. A gente começa o livro 3 de matemática. Vamos começar o nosso terceiro bimestre e estamos na unidade 5, que fala mais números. Vocês vão conhecer mais números. Nós já conhecemos as unidades, nós já conhecemos as dezenas, nós já conhecemos as centenas. Nós descobrimos que os números, eles podem ser usados em várias situações. Eles podem ser usados com medida, medida de tempo, que a gente usa o relógio, medida para quilo, massa, quando a gente quer saber litro, medida do tamanho do calçado. Nós sabemos também que os números, eles podem estar na ordinalte ali, esqueceu a palavra. Quando eles indicam ordem, né? Por exemplo, quando a gente está numa fila e eu falar, aquele é o primeiro, aquele é o segundo. Ou então quando eu falo assim, ah, tem um pódio, vamos ver quem vai chegar em primeiro, vamos ver que vai chegar em terceiro. Quando a gente está numa fila de banco, numa fila de mercado, quando tem uma fila de carros, eu falo, ah, o meu carro é o quarto carro. Ou então o décimo carro é o meu. Então eles indicam ordem, quando eles estão em número ordinal. Nós também temos os números que indicam quantidade, né? Eu tenho cinco lápis, eu tenho seis livros, eu tenho dois calçados. Então os números indicam também quantidade. Então nós descobrimos que os números estão aí. Ah, e falta um, que eu acho que você lembrou em casa, né? Código, quando os números indicam código, por exemplo, o número de um telefone, qualquer tipo de senha, senha do cartão, senha para desbloquear o celular, qualquer tipo de senha, CEP de rua, que é o código daquela rua. Lembra que a tia Lia falou? É como se fosse um número que indica qual é aquela rua. É o CEP da rua. O CPF, que é o número de todo cidadão, é um tipo de código, né? Então os números estão presentes no dia a dia. Nós chegamos só até a centena. E hoje nós vamos descobrir qual é a outra ordem dos números. Mas enquanto a tia Lia não fala para vocês qual é, nós vamos explorar um pouquinho essa abertura da unidade 5, dos mais números. E aí tem o festival do bolo gigante. Olha que bacana! Vocês conhecem bolo gigante? Geralmente, o bolo gigante, eu já vi bolo gigante, teve até na televisão, quando mostrou o aniversário. Se eu não me engano, foi aqui na cidade do Rio mesmo. Eles fizeram um bolo enorme, muito grande, assim ó. Uuuuuh! Parecia que era um bolo para todo mundo. Então esse é um festival, só que aí na abertura é um festival do bolo gigante. Então eles só fazem um bolo gigante na época desse festival. Então aí tem o bolo gigante e nós temos algumas informações nessa unidade da abertura. Vamos dar uma olhadinha aí? Tem assim uma plaquinha falando assim ó, bolo gigante, 300 kg. Lembra que a tia Lia falou que também tem a unidade de medida, de massa, né? Então 300 kg ou só quilo, quer dizer que esse bolo, ele tem 300 kg, né? 300, nós sabemos que 300 está na casa da centena. Muito bem, o número 300, ele está na casa da centena. Se a gente colocar ele naquele quadrinho, cada um no seu quadrado, lembra que a tia Lia fez? Seria o número 3. Se está o número 3 na casa da centena, quer dizer que ali é o número 300. Então esse bolo tem 300 kg, 300 kg. Tá? E aí tem ó, 45 unidades de moranguinhos, ó. Tem 45 morangos em cada caixa. 45 fica em cada caixa. Qual casa decimal mesmo, hein? Isso aí. Se você falou que o 5 fica na casa da unidade e o 4 fica na casa da dezena, você acertou. Porque é o 5 na casa da unidade só vai do número do número 0 até o número 9, né? Do 1 ou 9. Na casa da dezena, só vai do 10 até o número... Isso aí. Se for 90, vai ficar lá na casa da dezena, porque a partir do 100 vai para a casa da centena. Então, o 45. 5 na casa da unidade e o 4 na casa da dezena, porque o 4 representa o número 40, né? Então, tem 45 unidades em cada caixa de morangos. E aí tem uma senhorinha que está falando assim, ó. Se 100 kg rendem cerca de 900 fatias, quantas fatias renderá o bolo todo? Isso é um desafio. É para fazer você pensar. Vamos ver as perguntas aqui da unidade de abertura? Você já viu bolos gigantes como representado na cena? Sabe como? E por que eles são preparados? Eu vou querer te ouvir lá na nossa aula online. Você já viu bolos gigantes assim? Quando? Para que eles foram preparados? A Elia falou que já viu para comemorar o aniversário da cidade. Você já viu também alguma reportagem? Outra. É possível dizer o número de festivais do bolo gigante que foram realizados antes desse aí, ilustrado na cena, antes desse que está acontecendo. Quantos outros festivais de bolo gigantes já tiveram? Se a gente for olhar, dá para ver que o número 18 está bem aqui em cima, ó. Esse é o... Mas se ele está com a bolinha e com o tracinho embaixo da bolinha, ele... Eu falo 18? É um número ordinal. Toda vez que aparece com a bolinha e com o tracinho embaixo, é um número ordinal. E o 18 é o 18º. 18º festival do bolo gigante. Então, se esse é o 18º, os outros... Por exemplo, vamos dizer que esse seja desse ano. O do ano passado era o 17º. Então, já tiveram 17 festivais antes desse daí que a gente está vendo na imagem de abertura. E aí eu lanço um desafio para vocês responderem. Para rechear o bolo, foram formados grupos de três pessoas. Cada grupo ficou responsável por rechear dois metros de bolo. Sabendo disso, quantas pessoas rechearam dez metros de bolo? É um desafio para você. Pessoal, é isso. Essa é a nossa unidade. É a abertura da nossa unidade. E eu te espero no próximo capítulo. Para a gente começar esse livro, vamos descobrir qual é a outra casa que a gente vai descobrir agora. Te espero lá. Um beijo e um queijo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto